Seja bem-vindo ao canal Crime 021, o canal sobre segurança e notícias sobre o Rio de Janeiro. Dois homens morreram durante uma operação da polícia militar na Vila Kennedy, na zona oeste do Rio. A polícia foi na comunidade na tarde de hoje para verificar denúncias para de pontos de vendas de drogas. Segundo a PM, os policiais foram recebidos a tiros e houve confronto. De acordo com a PM, os agentes foram até as proximidades da comunidade para verificar uma possível instalação de barricada por um grupo de criminosos. Ao chegar no local, a equipe foi atacada a tiros e revidou. Após o tiroteio, um dos suspeitos foi encontrado ferido e na posse de uma pistola. Ele foi socorrido e encaminhado ao hospital. Além da arma, os policiais também apreenderam um radiocomunicador e uma quantidade de drogas que ainda não foi contabilizada. A ocorrência segue em andamento. Os homens foram levados para o hospital municipal Albert Schweitzer, mas morreram. Os traficantes mortos foram identificados como morcegão e mini-bocha. Boatos nas redes sociais, que foi atenuar em alguns jornais da televisão. Boatos esse de que a milícia do Tamirá foi na Vila Kennedy revidar, sobre o ataque do CV no Grão-Pará.